Olá, boa tarde. Você acompanha agora as notícias do Governo Federal aqui no Repórter NBR. Sabe aquele remédio que sobrou na caixa e fica guardado para uso em uma emergência? O que muita gente não sabe é que esses medicamentos representam um risco para a saúde. Os remédios são a principal causa de intoxicação no Brasil. E para reduzir esse quadro, o país aderiu a um desafio da Organização Mundial de Saúde e quer, nos próximos cinco anos, cair em 50% esse tipo de acidente. Nas farmácias, a lista de remédios estampando as prateleiras é grande. Muitos deles dispensam receita para a compra. Uma tentação para quem busca o alívio imediato dos sintomas. Na hora do aperto, muita gente prefere correr à drogaria mais próxima antes de consultar um médico. Normalmente eu levo a receita, mas existem alguns medicamentos como analgésico, remédio para gripe, alguma coisa assim que a gente compra sem receita mesmo, né? Quando é uma dor de cabeça simples, algo que a gente vê que pode resolver, a gente vai direto na farmácia. Mas não é só nos casos mais graves que o médico deve ser consultado. De acordo com a coordenadora do Sistema Nacional de Informações Toxicológicas, o Sinitox, a automedicação é sempre perigosa. Você elege um medicamento para você utilizar e você não sabe o que aquele medicamento pode causar para você em função de outros medicamentos que você usa. Os medicamentos são a principal causa de intoxicação no Brasil, com mais de 27 mil vítimas por ano, segundo dados do Sistema Nacional de Informações Toxicológicas. Mas isso deve mudar. O país aderiu ao desafio da Organização Mundial da Saúde, que prevê a redução desse tipo de acidente em 50% nos próximos cinco anos. O próprio Conselho Federal de Farmácia, que vem colocando essa posição mesmo do farmacêutico ser uma função mais atuante, junto com o consumidor. Tentar minimizar a automedicação, tentar voltar a ideia do fracionamento, para a gente ter menos medicamento em casa, para as pessoas não reutilizarem. Fazer uma campanha para as pessoas usarem melhor o antibiótico, fazer o tratamento direitinho até o final. Nas ruas, já tem gente aprendendo a lição. Caso eu precise um dia, com certeza, um antibiótico, um anti-inflamatório, eu jamais tomo, jamais tomo por conta própria, não mesmo. Falar agora da importância de se vacinar. O ministro da Saúde convoca a população para o dia D, que acontece no próximo sábado. Precisamos agilizar a vacinação, todos devem comparecer, os idosos, 60 anos mais, crianças de seis meses a cinco anos, todos os grupos de risco, professores, profissionais de saúde, devem correr aos pós-saúde e vacinar-se da gripe H1N1. Esse ano não temos muita incidência da gripe, mas se vacinarmos, teremos, para o ano que vem, muito menos ainda. E a gripe causa muitas mortes que nós poderíamos evitar. Então, faço esse apelo à população que compareça. Temos estados já com mais de 50% de vacinação e temos estados com menos de 10%. Então, é preciso que todos participem, que todos se empenhem, em especial um apelo aos senhores prefeitos, secretários de saúde, que façam a disponibilidade da estrutura e a população que busque os postos de vacinação. O presidente Michel Temer assinou hoje um decreto para a modernização do marco regulatório dos portos. Para Michel Temer, a novidade traz segurança jurídica para atrair investimentos e incentiva a criação de postos de trabalho no país. O decreto assinado pelo presidente Michel Temer nesta quarta-feira estabelece regras simplificadas e mais bem definidas para investimentos e operações em portos públicos e terminais de uso privado brasileiros. Na cerimônia, o presidente ressaltou que a economia dá sinais de crescimento e as regras implementadas hoje vão atrair novos investimentos e gerar mais empregos no país. O momento brasileiro exige ousadia, ousadia para avançar como estamos avançando aqui. E outra palavra-chave, penso eu, que pode presidir esta reunião é exatamente as palavras segurança jurídica. Ninguém investe se não tiver segurança jurídica. E o que este decreto faz é precisamente conferir segurança jurídica aos investidores do setor portuário. E quando pensamos nos investimentos, nós pensamos na força do capital geradora do trabalho, porque só tem sentido incentivar os investimentos, portanto o capital, se ele produzir um efeito positivo para o país. E o efeito positivo é precisamente o combate ao desemprego. Entre outros pontos, as novas normas prevêem o aumento dos prazos nos contratos de concessão dos atuais 25 para até 35 anos, com limite de renovação de até 70 anos. Também dão mais segurança jurídica para que esses contratos sejam renovados e desburocratizam procedimentos para autorização para a construção de novos terminais privados ou ampliação dos que já existem. Segundo o governo, o decreto alinha o setor portuário brasileiro às melhores práticas internacionais. A expectativa é que esse conjunto de medidas viabilize nos próximos anos investimentos da ordem de 25 bilhões de reais nos portos do país. Disciplinamos com o intuito de dar mais segurança jurídica os investimentos considerados emergenciais. Vamos promover ampla e justa competição na celebração das parcerias e na prestação dos serviços, garantindo a estabilidade e a segurança jurídica dos contratos. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República destacou que a medida vai dar mais competitividade aos produtos brasileiros. Sabemos da importância que tem o sistema portuário brasileiro. Ele precisa ser modernizado, ele precisa buscar eficiência, ele precisa garantir a produtividade dos nossos produtos, ele precisa permitir que não só o agronegócio, mas como a nossa indústria possa ter uma estrutura logística capaz de nos tornar competitivos e nos inserir pela eficiência, pela rapidez, pela capacidade de atendimento adequado a uma necessidade importante para o comércio internacional, nós precisamos trazer esses valores e dar com esses valores consistência à política econômica que V. Exª está implementando no país. Para representantes do setor e investidores, a medida reduz riscos e melhora o ambiente de negócios. É uma oportunidade rara que o Brasil tem para se modernizar e alavancar novos negócios com estabilidade, com segurança jurídica e permite que o investidor possa aumentar o seu capital, investir mais, modernizar mais, porque ele tem um prazo maior para compensar e haver uma amortização adequada para esses investimentos. O presidente Michel Temer participou agora há pouco da abertura da exposição Brasilis à Brasília. A mostra traz documentos que ajudam a contar a história do Brasil. São 50 registros e fotografias que ficam à disposição do público até o dia 31 de maio no Palácio do Planalto, aqui em Brasília. Entre esses documentos, o público vai poder ver, por exemplo, a Lei Áurea original que aboliu a escravidão no Brasil. Os registros históricos são do Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, da Biblioteca do Palácio do Planalto e do Arquivo Público do Distrito Federal. E nós ficamos por aqui. Outras informações você acompanha também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho